Gente, obrigada. Ô gente, vocês não tem noção de como é que tá meu coração aqui agora. Eu já tava muito ansiosa pra esse momento. Aí quando eu descobri que nós estamos com ingressos esgotados há uma semana aqui em Sorocaba. Aí eu chego aqui no palco e vocês estão com essa energia. Eu não sei o que vai virar essa noite não, viu? Vou explicar pra vocês a minha missão. A minha missão é fazer todo mundo sofrer nessa bagaça até o final desse show. O papo precisa do papo, o papo precisa da mesa, a mesa precisa de mim e eu preciso da cerveja. E agora eu preciso de mim na minha vida. Mas quanto mais eu vou lá atrás, mais ele pisa. Então já que é assim, se por ele eu sofro sem pausa. Quem quiser ver, que se masque também. Todo mundo vai sofrer nessa bagaça. Quem eu quero, não me quer. Quem me quer, não vou querer. Ninguém vai sofrer sozinho. Todo mundo vai sofrer. Quem eu quero, não me quer. Quem me quer, não vou querer. Ninguém vai sofrer sozinho. Todo mundo vai sofrer. Todo mundo vai sofrer. Eu quero, não me quer, não vou querer. Ninguém vai sofrer. De calha Ô meu amigo Acorda pra vida Olha essa pessoa maravilhosa Que joga